Olá, boa noite. Estamos começando o nosso Consumidor em Pauta, um programa que as senhoras e senhores já sabem, é um programa de utilidade pública aqui da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre para tratar de um assunto extremamente importante nas nossas vidas. Nós tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito imobiliário. Todos os dias depois do radar nós entramos no ar e ficamos até as 7 horas da noite respondendo as perguntas e os questionamentos de vocês que podem ser enviados através desses endereços que estão aí à disposição de vocês. Podem usar o nosso telefone que é o 3230 1530, o nosso e-mail que é consumidorempauta arroba tve.com.br ou o nosso WhatsApp que é 984516352. Qualquer um desses endereços vocês podem usar para mandar as perguntas para a gente. Mandem as perguntas que sempre tem alguém aqui que vai responder da melhor maneira possível. Eu até digo para vocês o seguinte, às vezes a pessoa, por mais que o advogado esclareça, por mais que o advogado explique aqui como é que, como as coisas acontecem, não é? As pessoas às vezes não entendem bem e ficam com alguma dúvida. Pergunte de novo, não tem problema. A gente responde, repassa o advogado, repassa o profissional e vocês vão ficar daí extremamente esclarecidos. Sei que todos ficam, mas às vezes fica alguma dúvida no ar aí e é bom não ter dúvida nenhuma a respeito de nenhum desses assuntos que eu tratei aqui. Está bom assim? Então está. Hoje nós vamos tratar aqui de direito previdenciário. Puxa vida, esse é um assunto importante por demais na vida da gente, não é? Direito previdenciário. Todos nós um dia nos aposentaremos. Então, direito previdenciário tem uma importância fundamental na vida de todos nós. e eu vou tratar aqui, tenho já, não sei, ontem e recebo hoje com muito prazer a visita do doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu, tudo bem comigo? Boa noite, Majado, sempre um prazer estar aqui. Foi bom aquilo depois, o doutor Dirceu foi um dos que participou daquela homenagem que foi feita aqui no dia do meu aniversário. Mas que bom. Foi muito bonito aquilo. Fiquei muito feliz com aquilo. E o doutor Dirceu... Foi merecido, né? Merecido? Merecido. Uma homenagem mais que merecida. Vocês viram como o doutor Dirceu é meu amigo? Quando eu digo que eu só tenho amigos aqui, vocês não acreditam, então é isso aí. Doutor Dirceu, nós temos muitas perguntas hoje e eu quero começar o programa, eu sempre explico aqui pra vocês que quando as perguntas são longas e às vezes a pessoa tem que explicar da melhor maneira possível, algumas perguntas eu já passo pro advogado antes do início do programa. Ele lê, já trata da resposta e a gente depois só dá uma passada assim por cima da pergunta, porque ela realmente é muito longa. é o caso do Edson, que mora aqui em Porto Alegre, por exemplo. Ele mandou uma pergunta muito extensa, ele que ganhou um processo de aposentadoria especial no INSS, voltou no ano passado à vara de origem, saiu de espaço do juiz. É uma série de problemas aqui que o doutor Dirceu já tomou conhecimento, tá bom Edson? Então ele vai agora explicar pra você o que que realmente acontece com relação à sua pergunta. Edson, tu tens um processo que tá na fase final, na fase de cumprimento de sentença. Porém, pelo despacho do juízo aqui, dá pra ver que ainda tem uma questão pendente, que é a questão da correção monetária e dos juros que devem incidir sobre os valores que lhe são devidos desde a data que iniciou a ação até o dia que vai ser feito o pagamento. Então, o INSS tá defendendo, nesses casos, que seja ATR, mas isso já foi resolvido no Supremo Tribunal Federal, que não é ATR, porque ATR, inclusive, tem meses que é zero, vários meses é zero, e ela não serve, evidentemente, como correção monetária, porque a correção monetária tem que preservar o valor da moeda. Então, o STF decidiu que tem que ser o IPCAE, que é um índice idôneo pra medir a correção monetária. Só que isso aí não transitou em julgado ainda. Então, o juiz aqui tá dizendo que essa questão fica pendente. Aí tu pergunta, né, o processo já acabou? Sim, ele, o mérito do processo já acabou. O teu direito já tá cristalino, já tá resolvido. Agora, é só a questão de saber qual é o valor total do teu direito. E quem manda fazer, tu pergunta aí, quem manda fazer, quem manda colocar no orçamento da União esse valor que tu tem direito, se é o teu advogado ou o juiz, é a secretaria, na verdade, sob supervisão do juiz. Agora, eu acho, Edson, que tu deveria conversar com o teu advogado pra ele te esclarecer melhor. Provavelmente, aí tu pergunta, quando é que eu vou receber? Vou receber esse ano ou o ano que vem? Bom, se o valor for menor de 60 salários mínimos, tu vai receber dentro de pouco tempo, talvez aí 90, 100 dias. Agora, se o valor der mais de 60 salários mínimos, que parece que vai ser o caso, pelo que tu tá contando aí, parece que vai ser o valor mais de 60 salários mínimos, que hoje dá em torno de 58 mil reais, se for um valor maior que isso, tu vai ser bem precatório. Bom, o precatório inscrito até dia 1º de julho deste ano vai ser pago no ano que vem. Mas o precatório que for inscrito após 1º, dia 2 de julho pra frente, já vai ser pago só em 2020. Então, dependendo do valor, esse ano. Se conseguir escrever até 1º de julho, o ano que vem, se for precatório. E se não, 2020. Tá bom, Edson? Se ficou alguma dúvida, foi como eu disse no começo do programa aqui, né? Escreva novamente, pergunte novamente, mas eu acho que é isso, é exatamente isso que o doutor Edson te explicou aí. Tá bom? Fica com a gente aí, que o programa tem muita coisa esclarecedora, como sempre. Uma telespectadora anônima mora na cidade de Cachoeirinha. Ela diz o seguinte, aliás, é um telespectador anônimo. Olha, meu amigo, eu acho que tu tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário, de tua confiança, ali na tua cidade, né? Porque, ali, nesse processo, tem algumas coisas a ser consideradas. Por exemplo, a isonomia constitucional entre homem e mulher, né? Porque se o homem, se a mulher tem direito a receber pensão quando falece o homem, o homem também tem direito a receber a pensão quando falece a mulher. Então, essa é a isonomia constitucional. O IP deve ter se baseado na questão da dependência econômica. Então, o teu advogado, quando for propor uma ação, e eu acho que tu tem que procurar logo um advogado, tu faz tanto tempo já, isso, né? Ele vai ter que abordar essas duas questões, a isonomia constitucional entre homem e mulher e a questão da dependência econômica. Se puder provar a dependência econômica também, ele pode argumentar as duas coisas, tanto a isonomia constitucional como a dependência econômica. Então, a minha orientação é que procure um advogado especialista. A dona Maria Madalena mora na cidade de Gravataí. E ela conta o seguinte, faço faxina e tive um AVC em dezembro. Fiquei três meses no INSS, terminando o período em 15 de março. Quando fui marcar uma nova perícia, agendaram só para o dia 5 de setembro. Até lá, ficaria descoberta e não tenho condições de voltar a trabalhar. Ela quer saber que orientação a gente pode dar para ela, doutor Liceu. Dona Maria Madalena, olha só, isso é uma coisa que está acontecendo, é uma coisa absurda que o INSS está fazendo. Está marcando perícia, está cessando o benefício e marcando perícia para seis meses depois. Quem hoje em dia pode viver sem salário, sem trabalho e sem o benefício? Não dá para viver um mês, dá mais seis. Por seis meses. Isso aí é desconhecer a realidade do nosso povo humilde. Então, o que a senhora deve fazer? Eu acho que a senhora já devia ter entrado na justiça, logo quando cessaram. Mas, como não entrou ainda, eu acho que dá tempo. Só que aí vai acontecer o seguinte, pode ser que na justiça agora, como setembro já está próximo, pode ser que na justiça a perícia seja marcada para depois da perícia administrativa. Só que também é o seguinte, na perícia administrativa, você não sabe qual é o resultado. Então, eu acho que você deve procurar entrar, você pode entrar até sem advogado. A justiça ali em gravata aí, procura lá a justiça federal e ingressa na justiça e depois aguarda a perícia administrativa ou a perícia judicial, o que acontecer primeiro. Mas que barbaridade isso, né? Então, deixar uma pessoa seis meses sem receber, quer dizer, a pessoa faz faxina, vive daquilo, não pode mais trabalhar, aí tem que ficar seis meses parado esperando uma perícia. Não é uma coisa razoável, né? Não é humano. Não é humano, isso é uma coisa para machucar a pessoa, né? Eu tenho uma pergunta aqui, doutor, que chegou do Fernando São Leopoldo, mas diz assim, cotas do PIS, eu não sei se tem alguma coisa a ver com direito previdenciário, se começou a contribuir em maio de 88, contribuiu até dezembro de 88 como outono, só isso que tem aqui. Acho que aqui não... Não, não, eu acho que ele não tem direito à cota do PIS, porque a cota do PIS é quem trabalhou nos últimos anos, né? E ganhava um salto. Não é realmente direito previdenciário, mas dá para dizer para ele que é bem provável que ele não tenha direito. Mas ele pode procurar a Caixa Econômica Federal, né? Claro. Numa tentativa. Para saber, né? Para saber se tem direito ou não. E é provável que ele não tenha mesmo, não. Tá bom, Fernando? O senhor Sérgio mora na cidade de Guaíba. Desde setembro de 2017, um sindicato da categoria dos aposentados, não sei nem de onde é, vem fazendo descontos em minha aposentadoria. Como devo agir para parar com esse desconto e reaver o que me foi descontado até agora? Isso é outro absurdo que acontece e acontece bastante, viu? Tanta gente já se queixou para mim, assim, ó, estão me descontando, eu não sei nem de onde vem esse desconto. Eu nunca autorizei o desconto e estão me descontando. Bom, como que vai sanar isso? Eu diria o seguinte, vai no INSS, protocola um pedido de cancelamento desse desconto e já nesse mesmo pedido pede para reaver o que foi descontado e não foi autorizado. Se o INSS não cessar o desconto ou não reaver ou não fizer nenhuma nenhuma outra coisa, pode ingressar na justiça, pedindo para cessar o desconto e pedindo para devolver o que foi descontado indevidamente. Mas como é que acontece isso, doutora, de ser, pode entrar um sindicato e fazer um desconto no pagamento do INSS da pessoa? É umas coisas que eu não entendo como é que acontece. Pois é. Mas acontece, acontece. E também tem assim, ó, acontece coisas incríveis no INSS. De vez em quando a pessoa faz um pedido de aposentadoria, né? Antes de vir a carta de concessão, os bancos já começam a ligar, ó, tu vai te aposentar dia tal. Eu não, mas como? Tu não está sabendo antes que eu. É impressionante. É uma coisa meio, não sei aonde eles conseguem essas informações, certamente só pode sair de dentro do INSS. Claro. E com quem? Algum funcionário, alguma coisa irregular existe nisso. Sim, e já telefonam oferecendo já um empréstimo consignado, claro. Olha, a partir do dia tal, tu já vai poder fazer empréstimo. Que eu recomendo não aceitar esse tipo de empréstimo. O senhor Davi mora aqui em Porto Alegre. Estou contribuindo com o INSS desde novembro de 2011, quando tinha 40 anos. Quero saber se quando fizer 55 anos, tendo contribuído por 15 anos, poderia me aposentar? Ou preciso contribuir mais algum tempo? Davi, a aposentadoria para o homem, por idade, tem que ter 65 anos de idade e 15 anos no mínimo de contribuição. Tu, quando fizeres 55, vai ter só 15 anos de contribuição, né? Vai ter 15 anos de contribuição, mas vai ter só 55 anos de idade. Então, essas duas condições são cumulativas. Tu não, com 55 anos, tu infelizmente não vai poder se aposentar, vai ter que contribuir por mais 10 anos. Até chegar aos 65. Até chegar aos 65. Dona, acho que é Glabido Santos, de Taquari. Essa pergunta chegou há pouco agora aqui também, doutor. Já vou lhe passar, porque está com um processo na justiça há mais de 5 anos, por ter trabalhado com carteira assinada por 30 anos. Mas tinha trabalho no campo também. Ela quer saber se é normal a demora de mais de 5 anos. Olha, é Glabido, eu acho que é Glabido. Dona Glabido, talvez a senhora tenha entrado lá em Taquari, na vara estadual, para demorar tanto assim. Porque ali em Taquari, por exemplo, a senhora poderia entrar realmente na vara estadual ou poderia entrar na vara federal de Lajado, que é que jurisdiciona Taquari. Não é normal demorar 5 anos, mas acontece, sim. Não é normal, mas também não é tão anormal. De vez em quando acontece de demorar mais de 5 anos também. Principalmente se entrou na justiça estadual. Na vara estadual demora mais. E como é que a vara estadual pode tratar de um assunto que seja federal? Quando não tem justiça federal na cidade, pode a vara estadual também. Chama a competência delegada, que aí, como não tem a federal ali, a pessoa pode optar. Ou ela entra na vara federal que jurisdiciona aquela cidade, que, no caso, aí seria Lajado, ou ela pode entrar também lá em Taquari. Em Taquari. O senhor Alceu mora na cidade de Cachoeirinha. Ele diz o seguinte, sou motorista de ônibus e caçaram minha carteira profissional. No momento, tenho benefício do INSS por não poder trabalhar dirigindo. Quero saber se posso tirar uma carteira categoria B para carro. Ou tirando essa outra carteira, qual o risco de perder o meu benefício? Seu Alceu, olha, de fato, é arriscado, viu? O senhor tirar uma carteira B, que já lhe caçaram a outra para dirigir ônibus, que eu acho que é categoria C ou D, não sei. Mas a categoria B, por exemplo, dá para dirigir táxi. Ou Uber, ou Cabify, né? Ou esses aplicativos, qualquer um deles. E isso aí pode ser um meio de vida. Então, como o senhor tem um benefício por incapacidade, tu não pode exercer uma outra atividade, né? Ou tirar uma outra carteira que lhe permita exercer outra atividade. Então, seria uma coisa contraproducente. Uma coisa que vem provar o contrário do que tu pediu. Então, eu acho melhor deixar, sim, por enquanto, né? Me diga uma coisa, doutor, só uma curiosidade minha agora aqui. Se ele é aposentado por incapacidade para dirigir, ele não pode dizer que é uma outra profissão, como, sei lá, escritório, coisa parecida? Se ele é aposentado por invalidez... Não pode. Não pode. Porque a invalidez pressupõe... Pressupõe que ele não tem condições de exercer nenhuma atividade que lhe garanta a sobrevivência. Então, agora, se ele é aposentado por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial também, ele pode. Mas por invalidez, não. Tá bem. Então, tá só o senhor. Então, é isso. Ou o senhor procura um advogado da sua confiança e pedir mais informações, mas acho que as informações são exatamente essas. O senhor José mora na cidade de Sapucaia. Me aposentei em 1997 e continuei trabalhando até dois anos atrás. Nesse período, aposentado, mas trabalhando, continuei contribuindo com o INSS. Tenho como reaver esses 16 anos de contribuição, já que esse valor não reverteu para mim, pois já estava aposentado? Seu José, não. Reaver o valor não tem como, porque a lei, ela é expressa de que quem exerce atividade remunerada, mesmo estando aposentado, ele é contribuinte obrigatório. Então, não tem como reaver esse valor por força da lei. O que tem, o que tinha e o que tem hoje eram duas coisas. Uma era a tal da desaposentação. Isso aí foi, está morto. O Supremo disse que não tem direito. Mas tem uma outra tese agora, que é a seguinte, não é uma desaposentação, porque a desaposentação pressupunha você pegar todo o período contributivo, o anterior e o posterior. Agora tem uma outra tese, de pegar só o período posterior à aposentadoria. Você tem 16 anos, eu suponho que você tenha mais de 65 anos de idade. Com 16 anos, você poderia ter uma aposentadoria por idade agora. Agora teria que fazer o cálculo dessa aposentadoria por idade, só com esses 16 anos, se é maior ou menor do que aquela. Mas mesmo assim, senhor José, né? É. Senhor José, mesmo assim, isso é uma tese, é uma teoria, não tem nenhuma decisão ainda firme nesse sentido. Não tem jurisprudência ainda. Não tem jurisprudência nenhuma ainda. Mas é uma tese que está florescendo. Senhor José, quando eu tiver, eu me avise, por favor, porque eu também estou no mesmo caso. Eu me aposentei, continuo trabalhando, desconto um monte para o INSS e não ganho absolutamente nada com isso. O doutor disse, eu devo saber uma coisa. Mas, é isso, né? É a lei. Duralex e Adlex. A dona Cláudia mora em Porto Alegre. Fiz uma cirurgia e fiquei dois meses sem trabalhar, recebendo pelo INSS. Mesmo assim, fiz o pagamento carnê desses dois meses. Entendo que não deveria ter pago esses dois meses e que posso reaver esse dinheiro. E ela quer saber como é que ela faz se ela tem esse direito mesmo, doutor. Dona Cláudia, realmente a senhora não deveria ter, não precisaria e nem deveria recolher nesse período que esteve em auxílio doença, né? Como recolheu e foi indevido, a senhora pode ir no INSS requerer a devolução. Se o INSS negar a devolução, a senhora pode entrar na justiça e pode entrar também sem advogado, porque é um valor tão pequeno, né? Vai dar um valor pequeno. Pode ingressar, pode ir e se dirigir na Justiça Federal, lá perante o funcionário, fazer o pedido, o pedido vai ser redigido, ela assina e o juiz julga depois. Se for o caso, mas primeiro tem que pedir a devolução lá no INSS. A dona Maria que mora na cidade de Canoas, ela diz que tem um irmão de 63 anos, deficiente físico e mental, que depende dos outros e não trabalha, nem nunca contribuiu para a Previdência. Será que é possível ele conseguir algum benefício do INSS? Se for possível, ela quer saber como ela deve fazer. Dona Maria, olha, tem o LOAS, que não é bem um benefício previdenciário, é um benefício assistencial. Esse benefício assistencial não precisa contribuir. E ele é para pessoas idosas, acima de 65 anos, tanto faz a mulher, ou deficiente. Então, teu irmão é deficiente. Bom, só que ele é para pessoas que não têm condições de prover sua subsistência, nem tê-la provida por seus familiares, pela sua família. O que a lei entende como família? A família é o próprio requerente, o cônjuge, o companheiro, o pai ou a mãe, filhos, enteados, e até irmãos, desde que residam no mesmo teto. Então, se essa família tem condições de mantê-lo, bom, aí ele não tem direito. Mas se não tem condições, ele teria esse direito de receber um salário mínimo do benefício assistencial. Bom, para quem não recebe nada, um salário mínimo, normalmente, ajuda um pouco. Ajuda, sim. Às vezes, é uma questão de viver dignamente. Dignamente, claro. Ou, porque quem não tem nada, um salário mínimo é a riqueza. É a riqueza, é verdade. Doutor, disseu Vendramini, chegamos ao final de mais um consumidor em pauta, que hoje tratou de direito para evidenciário. Eu tive um prazer muito grande de conversar com o senhor e já vou antecipadamente desejar boa viagem. Eu sei que o senhor vai, na outra semana, já vai viajar, vai para Belém do Pará. Vou dar uma passeada, uma pescada. Uma passada e uma pescada. Uma pescada, pescar um pouco. Tá bom, então. Doutor, disseu assim, quando não está nos Estados Unidos, está em Belém do Pará. É, coisa de gente fina. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. Lembrando a vocês que agora nós vamos ficar com o programa Cenário Econômico. E logo depois, aliás, amanhã, segunda-feira, eu estarei de volta aqui, estarei às seis e meia conversando com o professor Bonatti sobre o direito do consumidor. Quero desejar um bom final de semana a todos e até lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.